Eu vou aproveitar o gancho pra falar de um pai que eu acho que é muito esquecido, sabe? E eu queria só deixar o meu protesto sobre isso. José, o pai de Jesus, é o personagem mais ofuscado da Bíblia. Eu acho de uma chateação que fizeram com o cara, sabe? Ele tava lá na dele, noivo de Maria, noivo, noivo de Maria, disse, Maria, tem que fazer uma viagem, o pessoal tá querendo nos criado mudo, vou ter que ir lá na Galiléia. Aí ele, pegou o cavalinho dele, proca-toca, 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 Galiléia, blá-blá-blá, criado mudo, criado mudo, criado mudo, criado mudo, instantezinha, 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 pranchinha, 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 voltou, chegou Maria, bal, buchão, e aí? Virgem? Aí José disse, Maria, Maria. Maria, Maria. Eu saio pra fazer uns criado mudo e tua pronta é essa, Maria? Aí Maria mandou, foi o Espírito Santo. José, muito bondoso, disse, vou acreditar, mas Maria, por favor, vamos deixar essa história entre a gente. E aí começaram a divulgar muitos. Eu imagino José chateado, dizendo, Gente, para de contar, gente. É sério, Lucas, tu vai escrever um livro? Um livro! Fizeram até filmes. Coitado dos que fizeram. Não! Amor! 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 Obrigado.